Fala galera, Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire aí pra vocês com a série Baú do Tesouro do Pirata, né mano? Eu fiquei de fazer, cara, ontem eu não fiz o vídeo logo cedo, mas hoje eu já tô fazendo, já tô gravando, agora são exatamente meia-noite e trinta, cara, do dia 12 de dezembro. Lembrando que o baú do tesouro, ele só aparece a partir das 4 horas da manhã, tá? Então quando eu liberar esse vídeo, provavelmente vou liberar antes das 4 horas, então já fica atento aí que só vai aparecer depois das 4 horas, beleza? Esse é o décimo segundo baú, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês onde que ele vai estar, onde que ele vai estar. A vantagem, cara, é que ele vai estar num local aberto, cara, um local bem fácil de acesso, só que isso é a vantagem e desvantagem, né mano? Mas primeiro vamos ver as novidades que tem aqui no servidor brasileiro, que acabou de atualizar a meia hora atrás. Chegou aqui, ó, o pacote de luxo da Notora, né? A antiga Ângela, pra mim vai sempre vai ser Ângela, mano, mas é a Notora, que é um pacote, é um royale especial, né? A partir de 35 diamantes, cara. Então, o pacote de luxo da Notora a partir de 35 é um royale especial, tá? Vou clicar aqui pra gente abrir lá e ver como é que ele é, ó. Ele abriu aqui, ainda não tá aparecendo o banner dela aqui, tá? Porque acabou de atualizar, então talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já esteja aparecendo, beleza? Mas já dá pra gente ver os prêmios que tem aqui, mano. Deixa eu fechar isso aqui, os caras ficarem... Meu Deus, se a gente mal entra no jogo, os caras começam a mandar solicitação, né? Vamos lá. Então, sorte royale aqui, ó, vamos ver os prêmios que tem aqui dentro, né? Então, o prêmio principal, no caso seria o pacote da Notora, o pacote de luxo, né? Onde você ganha a personagem, a roupa especial dela e um cartão de level 4, tá? Tudo isso aqui, se você cair aqui. Também tem aqui, né, o pacote da DJ, que é o pacote Ritmo Perfeito, também veio pra cá, desse royale especial. Também tem, ao meu ver, esse é o prêmio maior, que é o cartão level 8, cara. Eu tinha um desse, cara, eu acho que vou tentar, mano, pegar aqui, pegar mais um cartão desse aqui. Eu tinha um, aí eu usei. Cara, esse cartão é muito raro e a chance de você conseguir ele por 35 diamantes, cara, muito da hora, né? É a chance, não quer dizer que você vai conseguir, beleza? Tem cartão level 8, level 6, level 4, caixas de armas, são várias caixas de armas. Mochila, mochila simples, né? Mas é uma mochila bonita, Alma dos Andes, ó. Bem legalzinha até. Tem uma prancha, que é a prancha deuses da guerra, já tenho ela também. Emblemas. Fragmentos de memória da Notora. Além dos cartões básicos, né? E a skin da personagem aqui, né? Temporária por 3 dias, né? O capacete, a blusa, calça e o sapato. E é claro que tinha que ter, né? Ou não podia faltar o ouro ou a comida de pet. Mas aqui veio o ouro, né? 300 ourinhos aqui pra você conseguir aqui, tá? Falando em ouro, cara, também tem aqui, né? Ó, o sorte royale, ouro royale do pacote de discoteca. Essa skin é bem zoada, velho. Eu consegui pegar ela. Eu girei uma de 10 e já peguei ela, tá? Depois eu vou tentar girar mais aqui pra pegar um pacote e deixar guardado lá que eu tô colecionando. O arma royale ainda tá a ump, arte da guerra, né? E o diamante royale, o nosso, ainda tá essa feminina aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Ainda tá ela. Mas lá na gringa já tá o masculino desse aqui, que é muito da hora, velho. Muito bonito a masculina, tá? Eu vou ver se eu coloco aí pra vocês. Eu tenho dois tickets, mas eu vou guardar que eu vou esperar chegar aí. Depois de 15 dias. Falta 14 dias pra trocar, beleza? E, galera, aí também tem aqui a recarga pela incubadora, né? Onde você recarrega um diamante, você ganha um projeto. E recarregando 300 diamantes, você vai ganhar 5 vouchers da incubadora, cara. Eu já fiz essa recarga de 300, mas eu tô guardando os meus vouchers, sabe pra quê? Pra outra incubadora, que se for aquela incubadora dos coelhos, cara. Que incubadora da hora, né, mano? Vamos ver aqui. Gire sua sorte, isso aqui a gente já viu, beleza? E aqui, como eu falei, né? No momento da gravação desse vídeo, ainda não aparece aqui, ó. O baú ainda tá o 11º, tá? O 11, né? Mas a gente vai entrar em outro servidor e eu vou mostrar pra vocês onde que tá o 12º. A gente já vai cair direto do avião e eu já vou mostrar lá, direto, já pegando lá ele, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, galerinha, beleza? Já estamos aqui no aviãozinho, né? Vamos ativar aqui o meu mapa do tesouro, caso dê tempo de chegar lá. E o local onde está caindo, onde está aparecendo o 12º bolo do tesouro é aqui na frente aqui, ó. Disse aqui, ó. Aqui no Implantation, Riverside, Brimazac, nessa ponte aqui, tá? Então, já vamos cair aqui. Vamos ver se a gente passa ali por Bimazac ali, ou pra pegar alguma arma ali e depois subir lá, mano. Beleza, galera? Estamos chegando aqui já em Bimazac. Já marquei ali no mapa o local onde estamos caindo aqui, ó. Aqui é onde vai estar o baú do tesouro, o 12º bolo do tesouro. Mas primeiro eu vou pegar umas armas aqui, mano, porque os caras estão matando geral, mano. Os caras estão caindo ali e já fuzilando quem chega lá perto, mano. Eu já vou me direcionar pra lá. Eu já tenho aqui a XM8, uma P40 aqui, caso alguém corra o Xiaomi, né? Só estou sem capacete, mano. Estou de colete 2, mas eu vou assim mesmo, mano. Então, agora aqui, mano, vai ter que ser no chutômetro. Eita, já apareceu um ali, ó. Caraca, mano. Ô, meu Deus. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Aí, meu Deus, beleza. Deixa eu ver se vai aparecer o cave aqui. Aparecer o cave. Agora, a seta, mano. A seta aqui você tem que ir tentando adivinhar pra onde que ela tá, velho. Porque não dá pra você saber de que lado que tá essa seta. Essa seta tá muito bugada. Tá muito bugada. E aí 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 Achei Tá aqui ele E este aqui é o baú do tesouro do pirata Vamos tirar o print aqui É que enfim, cara Aqui, ó Ficar o print aqui também Opa, vamos ver aqui E aí, aqui, ó Aí vai ficar legal Pronto, moçada Tá aí Dessa vez eu peguei Deixa eu finalizar aquele boot que tá vindo ali Aí Tem mais boot pra cá Vamos finalizar todos os logs A gente voltar pro lobby Deu Não vai papar a minha kill não Deu nem tempo de relar aqui Outro Outro Vindo lá Pois Pois Falta mais Feche Falta é muito, galera Vou atrás de um barril pra me matar aqui Beleza, galera Então vamos ver aqui no cofre O que é que veio aqui Na nossa caixinha Cadê aqui? Aqui, pronto Tesouro do pirata Vamos abrir Tapa o olho e forma as mãos Nada diferente É isso aí, galera Comenta o que é que veio no de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Eu sou o Mancela Pontes Fiquem todos com Deus E eu Fui E eu sou o Mancela Pontes Fique